A Bíblia e a Ciência, porque os textos religiosos não devem ser tomados como guias científicos. A Bíblia é uma das obras mais influentes da história, moldando culturas, crenças e valores ao longo de milênios. Contudo, quando se trata de ciência, sua utilidade é limitada. Escrita em uma época em que o conhecimento científico era rudimentar, a Bíblia reflete o entendimento do mundo natural daquela época, frequentemente errando em suas descrições e classificações. Neste artigo, exploraremos exemplos em que a ciência moderna corrigiu os erros da Bíblia, demonstrando porque ela não deve ser tratada como uma referência confiável em assuntos científicos. 1. Morcegos como aves Em Levítico 11, 13 e 19, os morcegos são classificados como aves porque possuem asas e voam. Entretanto, biologicamente, os morcegos são mamíferos da ordem chiroptera. Eles possuem pelos, glândulas mamárias para alimentar seus filhotes e um esqueleto que revela sua ancestralidade comum com outros mamíferos. Suas asas são, na verdade, adaptações evolutivas de membros anteriores, mostrando uma estrutura semelhante às mãos humanas. Esse erro demonstra como o conhecimento na época se baseava apenas na observação superficial, sem os critérios taxonômicos desenvolvidos pela ciência moderna. 2 insetos com 4 patas Levítico 11, 2.20 Ifem 23 menciona, insetos que andam sobre 4 patas. Cientificamente, todos os insetos têm 6 patas. A confusão provavelmente surgiu porque algumas espécies saltadoras, como gafanhotos, usam suas patas traseiras de maneira distinta, dando a impressão de que apenas 4 estão envolvidas na locomoção. Hoje sabemos que a anatomia dos insetos segue um padrão claro, e a descrição bíblica reflete um erro de categorização. 3 A Terra como imóvel Em Salmos 1.04 e 5, é dito que Deus estabeleceu a Terra em fundamentos para que ela nunca seja abalada. Essa visão geocêntrica, que dominou por séculos, foi desafiada pelo modelo heliocêntrico de Copérnico e posteriormente refutada pelas descobertas de Galileu e Kepler. A ciência demonstrou que a Terra não apenas órbita o Sol, mas também gira em seu eixo e está em constante movimento dentro da galáxia. 4 Luz antes do Sol Gênesis 1.3.19 descreve a criação da luz antes do Sol, lua e estrelas. Sabemos hoje que o Sol é a principal fonte de luz na Terra e foi formado muito antes de nosso planeta. Essa sequência bíblica é incompatível com o modelo cosmológico aceito pela ciência. 5 Coelho ruminante Em Levítico 11.5 e 6, o coelho é classificado como ruminante, porque parece mastigar o bolo alimentar. Na realidade, coelhos praticam secotrofia, reingerindo fezes parcialmente digeridas para obter mais nutrientes. Eles não possuem o sistema digestivo complexo dos ruminantes verdadeiros, como vacas ou ovelhas. 6 O firmamento sólido Gênesis 1.6.8 descreve a criação de um firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Essa ideia reflete a visão antiga de que o céu era uma estrutura sólida sustentando um oceano celestial. Hoje entendemos que o firmamento é uma concepção errada. A atmosfera é composta por gases e partículas, sem qualquer sólido sustentando águas. 7 As estrelas como pequenas luzes Gênesis 1h16 descreve as estrelas como pequenas luzes no firmamento. Sabemos que muitas estrelas são imensamente maiores que o Sol e estão a distâncias de milhões de anos-luz da Terra. A descrição bíblica reflete um entendimento limitado do cosmos. A importância da ciência para entender o mundo. Esses exemplos ilustram que a Bíblia, embora importante como obra cultural e histórica, não deve ser usada como referência científica. Os erros nela contidos não são surpreendentes. Os textos foram escritos em uma época em que as ferramentas para investigar o mundo natural eram inexistentes. A ciência, por outro lado, evoluiu para corrigir esses equívocos, oferecendo explicações baseadas em observações, experimentos e evidências. Graças a avanços em áreas como astronomia, biologia e física, temos um entendimento mais preciso e profundo do universo e de nosso lugar nele. Por que isso importa? Tratar a Bíblia como ciência é perigoso porque ignora o progresso que a humanidade alcançou ao longo dos séculos. Desde a Revolução Científica até os dias de hoje, a ciência tem sido a ferramenta mais poderosa para compreender e transformar o mundo. Quando confundimos ciência com religião, corremos o risco de perpetuar erros, resistir a avanços e tomar decisões mal informadas. O verdadeiro valor da Bíblia está em sua capacidade de inspirar e orientar espiritualmente. Mas, quando o assunto é ciência, é essencial confiar naquilo que é testado, revisado e continuamente aprimorado, o método científico. A moral da história? Use a Bíblia para explorar questões de fé e significado, mas recorra à ciência para entender o mundo natural. Assim, podemos avançar como uma sociedade mais informada e preparada para os desafios do futuro.